O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A décima rodada do campeonato regional de futsal abriu com vitória do CFC sobre o mercado central por 9 a 4. O Taices e o Ponto Chique empataram em 2 a 2. Janor Sul bateu o MBL por 3 a 2. E o Eckert, que jogaria contra o Nacional, eliminado do campeonato, pontuou mesmo sem jogar. A tabela do campeonato regional de futsal teve mais uma mudança e o CFC reassumiu a liderança e está empatado com o Arroio em segundo lugar e com o Eckert em terceiro, todos com 19 pontos. A próxima rodada do campeonato regional de futsal ocorre na próxima sexta-feira, 2 de setembro, às 20h, no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão.